Salve, Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Tem sido veiculado nos sites de notícias, nos sites católicos, um possível encontro do vereador caçado Renato Freitas com o Papa Francisco em setembro, dia 24 de setembro, num evento chamado A Economia de Francisco. O que nós precisamos esclarecer a respeito desse fato é o que é esse evento A Economia de Francisco e se haverá ou não uma audiência particular, né? Porque uma coisa é estar em um evento que o Papa está e outra coisa é você ter uma audiência particular com o Papa. Então, esse vídeo não tem o intuito de defender ninguém ou desmistificar alguma coisa, mas sim mostrar a verdade dos fatos que talvez não tenha sido veiculada da forma como deveria ser. Pois bem, vamos entrar então no site Vatican News, né? Que vai falar a respeito desse evento que vai acontecer, nem vai ser em Roma, não vai ser no Vaticano, vai ser em Assis. A Economia de Francisco e os preparativos para receber o Papa em Assis. Rezemos pela saúde do Papa Francisco, continuamos a seguir em frente com ainda mais entusiasmo e força nas atividades de organização do primeiro encontro global presencial em Assis. Estamos trabalhando para acolher jovens de mais de 100 países de todo o mundo, explicam os organizadores que trabalham ativamente nos últimos meses àqueles que têm o desejo de contribuir para uma nova época de pensamento e práticas econômicas. Ou seja, esse evento, a Economia de Assis, é um evento sobre economia, no qual o Papa vai participar e terá participação de mais de 100 países. Ou seja, não está falando aqui que o Papa terá uma audiência particular com ninguém de nenhum país, mas sim que o Papa vai estar presente naquele evento que vai debater sobre esse assunto. Então esse daqui a gente já entende, né? Fala depois no Vatican News aqui do que vai ser o evento, tudo, né? Que vai ter jovens de mais de 100 países. O programa da visita do Papa prevê a saída às 9 horas do heliporto do Vaticano, ou seja, o evento é do dia 22 ao dia 24 e o Papa só vai estar nesse evento em Assis no dia 24. Ó, ele vai sair às 9 horas do heliporto do Vaticano, desembarque na praça próxima do Palá Evente e o translado do Santo Padre de carro para o vizinho Teatro Lírico de Santa Maria de Eliângeles. Ali será recebido por três jovens da Economia de Francisco, pelo prefeito do Descatério para Servir e Desenvolvimento Humano, o cardeal Michel Cerny, Dom Sorrentino, autoridades civis, membros do comitê organizador, representante das famílias franciscanas e da Pró Civilate Cristiana. Às 10 horas chegará o palco onde haverá um momento artístico e cultural, terão lugar de boas-vindas, apresentação de testemunhos de jovens de todo mundo, o Papa fará então seu discurso, assinará o Pacto dos Jovens com Economia para iniciar a mudança na economia por ele mesmo desejada. Ou seja, o que vai acontecer aqui é um evento com jovens do mundo inteiro, não está falando que é para jovens especificamente católicos, porque tudo leva a crer que é algo sobre economia, não está falando que vai haver audiências particulares ali em Assis, e daí agora eu quero também complementar com uma matéria do Brasil sem medo. Não é verdade que o vereador, caçado por invadir a igreja, será recebido pelo Papa. Diferentemente do que fez crer a assessoria, o vereador não terá uma audiência particular com o Papa, a não ser que a situação mude e depois consiga uma audiência particular com o Papa. Mas isto não está previsto nesse evento. Ou seja, pode ser que há uma informação que não é muito verídica do que está sendo veiculado aí. Com certeza eu posso afirmar isso. Às vezes, as coisas nem sempre são como parecem. O que está aparentemente nessa situação muito clara, para mim, é que está sendo vendida uma ideia de que teria um encontro particular por conta da injustiça, entre aspas, que aconteceu, porque se a perturbação ao culto religioso ela está prevista na Constituição como algo que não deve competir a um político fazer. É manifestações dentro de igreja, atrapalhar o culto e tal. Então, que fique bem claro, o que vai acontecer é um evento com jovens do mundo todo e no qual o Papa vai estar também. Até que a gente saiba, não existe audiência particular nenhuma. Então, é bom a gente ficar atento com as informações que nós passamos, compartilhamos ou discutimos para que as coisas fiquem bem esclarecidas, porque essas informações estão no próprio Vatican News. O evento, inclusive, aqui no... A defesa do vereador fala iremos até a Roma denunciar o abuso, o Papa receberá o vereador que teve seus direitos políticos cassado por ser negro, por ter manifestado contra a violência aos negros, disse a defesa petista. É isso que está aqui no Jornal Brasil, sem medo. Mas, por parte oficial do Vaticano, não tem nada a respeito disso. Então, é bom a gente esperar, aguardar os fatos, aguardar os acontecimentos, para ver se realmente acontecerá essa audiência particular, ou se querem fazer que nós acreditemos que haveria esse encontro. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Música Música Música